Música Primeira apresentação do Tons de Natal, um projeto viabilizado através do PROAC pelo maestro Gilmar Primeira apresentação aqui no Jardim Vitoraz, uma área que nunca recebeu uma apresentação como essa Foi uma delícia, né? Foi maravilhoso, uma noite maravilhosa, você viu a receptividade do público E assim, um local que não costuma ter apresentações desse tipo, né? Então nós pensamos com carinho nesse lado, exatamente, para proporcionar a regiões da cidade que tem pouco acesso a esse tipo de trabalho Bom, a população gosta de música boa, é que ela não tem acesso, mas ela gosta Exatamente Você vê que tinha criança, tinha pessoa de idade, né? Exatamente, você percebe uma faixa de etária variada e, enfim, todos gostam, né? Principalmente que o trabalho de orquestra, nós fazemos um trabalho de repertório bem diversificado, né? E a orquestra tem quantos componentes? A orquestra, para esse projeto, foi com 30 integrantes A orquestra de Rio Preto está desde 1942, né? Está aí fazendo um trabalho junto com a história da cidade Sobrevivendo, né? Sim Porque viver de arte não é fácil, né? Sim, é difícil, né? É um pouco valorizado no Brasil, né? Mas o público, esse calor do público é compensador E o maestro, essa foi a primeira apresentação É um projeto que vocês viabilizaram através do PROAC E tem mais três apresentações, né? Sim Você lembra os horários, o local? Sim, o horário, sempre o mesmo horário, 20 horas Dia 14, próximo em Guapiaçu Dia 17, José Bonifácio E Novo Horizonte, nós estamos só aguardando a fecha data Provavelmente vai ser entre o dia 18 e 19 Encerrando Então, olha, se você é de Guapiaçu, de José Bonifácio Fique atento, dia 14 Guapiaçu Guapiaçu Agora eu estou ao lado do Cirineu, da Circo Comunicação Que foi quem fez a... Você está com a orquestra há três anos, né? E você viabilizou esse projeto? A gente está aí com a orquestra sinfônica já há três anos A gente tem vários eventos, né? Participando juntamente com o Gilmar Que é essa orquestra maravilhosa Que tem 76 anos já de idade, né? Desde quando o maestro Arthur Ranzini, fundador da orquestra Teve essa ideia maravilhosa E agora o nosso maestro Gilmar Vem encantando as pessoas, né? E esse projeto Tons de Natal Ele começa agora Começou hoje, né? E tem mais três edições Que vai acontecer até o final do ano Homenageando a chegada do Natal Papai Noel e Nosso Jesus Adorei que vocês trouxeram pra cá Sabe que eu moro aqui também, né? O André mora aqui A gente mora aqui A gente nunca viu nada A não ser circo e parque aqui, né? É a primeira vez que tem uma música gostosa Que é uma música boa E a população agradece Diferente, bonita Uma noite encantadora, né? Que esse luar maravilhoso, né? E você viu que lotou As pessoas gostam de boa música, né? Gostam de uma cultura diferenciada, né? Eles gostam de coisa chique Gosta Vamos convidar então o pessoal pra ir pra Guapiaçu E pra ir pra José Bonifácio que já tem data Com certeza Em Guapiaçu dia 14 José Bonifácio dia 17 E vem mais Novo Horizonte Que está pra confirmar a data E depois a gente vê nas redes sociais da Malu Obrigada, Cirineu Obrigado, Malu Pela presença aqui no nosso evento E está aí contribuindo com a gente Pra que seja um sucesso E um Feliz Natal a todos E Adriana, você veio prestigiar a música Hoje à noite aqui? Exatamente Uma noite memorável Grandiosa Prestigiar a orquestra Que está retornando em São José do Rio Preto Meu pai foi espala da Orquestra Sinfônica Durante muitos anos E é com grande satisfação e orgulho Que hoje na presença do Maestro Gilmar A gente pôde relembrar tantas coisas Tantas memórias da infância Tantas coisas lindas que a música Tanto clássica quanto a popular nos trazem E Adriana, você sentiu ali Você estava no meio do público Você sentiu a emoção do pessoal? Com certeza É emoção muito grande É emoção demais O povo, na verdade, sabe o que é bom Sabe o que é bom, né? Meu pai sempre dizia isso Então, que Rio Preto possa ter mais momentos como esse Vamos Feliz Natal, Adriana Obrigada a vocês todos Obrigada E até a próxima E aí É isso Legenda Adriana Zanotto